Oi gente! Tudo bom? Tudo ótimo, porque agora é hora de café com fofoca, que virou festa! Isso mesmo! E a fofoca de hoje é sobre o show especial da Ivete Sangalo lá na Globo. Exatamente, gente, especial de 50 anos da Vevetta, aniversário de Ivete Sangalo, né? Mas só quem tá festejando é ela mesmo, gente. Porque os bastidores desse show especial da Ivete, olha, rendeu discórdia, tá cheio de problema. Um monte de cotovelo tá doendo lá na Globo, entendeu? É confusão de bastidor. Que a gente adora, porque daí a gente tem um monte de coisa pra fofocar com você, né? Então aquele conselhão de sempre, aperte bem o cinto, porque as emoções serão fartíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, então... Bom, pra quem tá por fora, hoje é aniversário de Ivete Sangalo e no dia que ela completa 50 anos de idade, Ivete fará um grande show em sua cidade natal, Juazeiro, na Bahia, e que será transmitido ao vivo pela Globo. O especial Ivete, 50 anos, conta lá com um repertório que inclui sucessos que marcaram os seus 28 anos de carreira. Exatamente, então hoje vai ter arerê. Vai, né? É, tudo na Globo, ao vivo, né? Mas você sabe, né, gente? Olha, onde a Globo tá querendo chegar com essa situação de Ivete Sangalo, um show, de repente um aniversário da Ivete Sangalo numa sexta-feira aleatória. Você sabe onde que a Globo tá querendo chegar com isso, né? Eles tão querendo colocar a Ivete Sangalo no lugar do Roberto Carlos. Pois é! A gente já tinha falado disso anteriormente, pode ser que aconteça. Porque, gente, não é bom de falar essas coisas, é chato, é triste. Mas às vezes Roberto Carlos aí pode bater com as botas, quem é que vai ficar com o especial de fim de ano? Então, não pode não ter, né? Tem que ter alguém ali especial pra estar presente. Aí eles viram, não é Natal, mas é aniversário de Ivete Sangalo, que é quase a mesma coisa. Vamos fazer o especial dela, se o povo gostar, a gente já começa a fazer de fim de ano também. Já entra no lugar dele. Já vai fazendo a manobra, né? Exatamente. Bom, esse show aí vai ser exibido com exclusividade e ao vivo pela TV Globo logo após Pantanal. E a transmissão seguirá no Multishow também ao vivo, com início logo após a transmissão na Globo, a partir da meia-noite e 10. O especial também contaria com o apresentador. E, obviamente, o Marcos Mion foi requisitado pra ficar com essa função. Afinal, ele é o cristalzinho da Globo, né? O problema é que deu ruim, ele não vai poder ir. Pois é, gente, parece praga dos inimigos recalcados, né? Também viu o Luciano Huck aí, o que ele tá passando. Mas, enfim, vamos voltar no assunto. Mas, justo nessa semana, gente, o Marcos Mion pegou Covid. Vocês acreditam? Porque eu não tô acreditando. É inacreditável que agora, nessa situação que tá, na pandemia, né? Nesse finalmente, nesse quase tá tudo bem de novo, né? Ele pegar o Covid agora e não antes, né? Quando tava no auge da pandemia, ele tava se cuidando tanto, ele tava fazendo a fazenda no auge da pandemia. Vindo todo dia pra ele tá psirica, né? Exatamente, aquela movimentação e tal. E ele saiu ileso, né? Mas pegou agora, né? Inclusive, ele até desabafou sobre isso nas redes sociais. Vamos ver um textinho do vídeo. Eu fidei um nóia. Até porque, naquela época, ainda não tinha vacina. A gente tava todo mundo muito preocupado ainda. Eu fiquei um nóia de máscara, de borrifador. Eu ando com borrifo todo. Quem me conhece, nem acredita que eu peguei, cara. Ninguém apostaria. Eu acho que seria o último, assim. Eu realmente acreditava que ia chegar no fim disso tudo e ia ter algumas pessoas que ia ganhar uma medalha do Átila. E a Marina queria chegar e dar uma medalha. Falar, parabéns, você conseguiu ficar ileso. E é isso, gente. Não vai poder apresentar o especial da Ivete porque tá com Covid agora. Exatamente. E vai ser ao vivo, não tem como gravar de outro lugar, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, é. Bom, e daí, com essa vaga de apresentador ou apresentadora aberta no especial Ivete 50 anos, muita gente cresceu o olho querendo ficar com esse posto, né? Inclusive, muitas pessoas acreditaram fortemente que ficariam com o cargo de mestre de cerimônia do show da Ivete, mas a Globo pegou todo mundo de surpresa com a escolha final. Ai, pegou todo mundo de surpresa, um jeitinho tão bonito de falar que causou uma discórdia da nada. Tá um caos nos corredores da Globo, gente, por causa dessa escolha que fizeram. Porque a Globo acabou escolhendo o Érico Brás, gente, pra apresentar o show da Ivete no lugar do Marcos Mion, né? O Érico, ele apresentava o Se Joga junto com a Fernanda Gentil naquela primeira tentativa de Se Joga, né? Mas, assim, tudo bem, ele é apresentador, obviamente vai fazer esse trabalho muito bem, porque já tem experiência e tudo mais. Só que muita gente lá da Globo não gostou nadinha dessa escolha. Mas se você já tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá prestando pra gente poder continuar com o buchiche feliz e contente. Obrigado. Bom, o que chegou até nós é que o critério da Globo pra escolher o Érico Brás como apresentador do especial da Ivete foi que ele, além de ter uma boa experiência como apresentador na emissora, também é cantor e conterrâneo da Ivete. O Érico também é baiano, né? Ah, mas é uma conversa pra boi dormir isso aí, gente. Ah, vocês me desculpem, sabe? Mas, pelo amor de Deus, que justificativa tosca que botaram. Porque quem quer apresentar o programa antes do Érico? O Mion, que não canta e não é baiano. O Mion é paulistaníssimo. Ah, não colou, gente. Por que essa escolha agora, né? Por que ele não foi antes? Por que ele não foi o primeiro, né? Porque ele é logo de cara, não pensaram. Ah, pera, é um show da Ivete. Precisamos de um cantor pra apresentar. Precisamos de alguém que também venha da Bahia, porque o show vai ter em Juazeiro. Olha aí, tá Érico. Não, mas vamos chamar o Mion. Aí, de repente, o Mion fica doente. Vamos chamar o Érico, então. Vamos chamar o Érico. Exatamente. Bom, essa conversinha que rolou na Globo como justificativa para a escolha do Érico não colou e desagradou muita gente, como a gente falou. Isso porque o especial Ivete, sim. 50 anos, está sendo produzido pelo núcleo de direção do Boninho e do Dourado, que são os chefões do BBB e de boa parte da linha de entretenimento da Globo. E assim como é com o Mion, o Boninho tem os seus protegidinhos lá dentro da emissora, que super acreditaram que iriam ficar com esse cargo de apresentador ou apresentadora da Ivete. Exatamente. Já que deve estar perguntando, mas quem são os protegidinhos? Quem é que são os protegidinhos do Boninho? Gente, como vocês não perceberam, André Marques é protegidinho do Boninho. A Fernanda Gentil nem se fala o quanto ela é protegidinha do Boninho. Inclusive, quase que ela abocanhou a vaga do Tiago Leifert no BBB. E também tem a Ana Furtado, que além de protegidinha do Boninho, ela também é esposa do Boninho. Só que daí a surpresa de todo mundo, ninguém fisgou essa, né? Nenhum dos protegidinhos, nenhum desses três, nenhum dos outros. E aí ficou aquela coisa, eita, o que rolou aqui? E a baixaria foi lá pra baixo. Mas antes da gente contar, agora eu vou lá com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Pera aí, que agora que a gente se encontrou, a gente não pode mais se perder nessa internet, né? Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e não esquece de acionar o sininho. Porque daí toda vez que a gente soltar uma fofoca nova, você recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir no Guariri. E aí, agora sim, bora continuar com o buchiche. Bora. Bom, pelo que tá correndo no miúdo, não são só os apresentadores queridinhos do Boninho, mas também alguns outros profissionais da TV Globo também ficaram esperançosos que um deles seria o escolhido pra apresentar o show da Ivete. E quando descobriram que era o Erko Brás, o escolhido pra assumir o cargo, rolou uma decepção geral. Decepção porque criou expectativa, né? É, né? A pessoa que cria expectativa, ela é o quê? Trouxa? Não é? Mas, gente, falando a verdade agora, sem zoeira, é a grande oportunidade de aparecer de novo, né? Lógico. Principalmente pra essa galera, né? Principalmente pra Fernanda Gentil, que nos últimos três anos de Globo, ela só teve a frente de fracassos pesadíssimos na carreira dela. Ela tá precisando de muito ajuda, ela tá cheia de problema. Ela tá, né? Ela fez o Se Joga Um lá, que era com o Erko Brás, inclusive. Não deu certo. Jogaram outros Se Joga Esquisito pra ela no sábado. Deu pior ainda. Depois fizeram aquele investimento milionário pra ela estourar com o Zig Zag Arena. E o Zig Zag Arena ficou em quarto lugar de audiência. Então, assim, ela tá com um histórico horrível na Globo, né? E aí, apresentar o show da Ivete seria uma ótima oportunidade de dar uma guinada na carreira dela. Ou de afundar a carreira da Ivete. A gente não tá sabendo que aonde a Fernanda Gentil tá, você sabe, né? E também teve o André Marques aí nessa listinha de possíveis apresentadores do especial da Ivete, né, gente? André Marques, como a gente tá falando aqui, há um ano, né? Ele se deu muito mal no Limite. Perdeu a apresentação do No Limite pro Fernando Fernandes, né? Agora perdeu o The Voice pra Fátima, que tá assumindo aí o posto que antes já era do Thiago Leifert. O André foi meio que, ah, vai ser o substituto e tal, mas perdeu pra Fátima. E tá apagado lá no É de Casa também, né? Porque já já ele vai cair fora. Na verdade, ele tá de aviso prévio no É de Casa, né? Ele tá praticamente, né? Porque ele vai sair fora do É de Casa aí no último programa de junho, né? Porque aí em julho já começa com os apresentadores novos. E como a gente tá falando de É de Casa. E apresentadores novos, a gente também tá falando de Ana Furtado, que só está no É de Casa e que também vai deixar o programa, porque vai entrar essa galera nova no lugar, né? E aí, junto com esse pessoal, que são os apresentadores, tem também aqueles profissionais que ficam próximos deles na emissão. Tem aquele diretor, aquele produtor, que sempre fica tentando encaixar, colocar. Vocês sabem, a gente fala principalmente dos que passam pano pra Fernanda Gentil desde o ano passado. E essa galera também fica meio chateada nessa situação, né? Se revolta, vai reclamar com quem não precisava reclamar, do que não precisava reclamar, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, o Érico também tá passando por essa mesma situação de todos dessa listinha. Porque o Érico também teve em projetos que não deram certo, sumiu da tela e precisava ter oportunidade de aparecer de novo. E essa oportunidade foi colocada pra ele. Por que o Érico não pode ter essa oportunidade para que os outros tenham? Ah, isso aí é medinho, não é? É aqui, ó, tá doendo o cotovelo de uma galera. É, dor de cotovelo. Tá doendo, é mesmo. Sobre o caso da Fernanda Gentil, segundo o Matheus Baldi, a Globo quer fazer o grande retorno dela pro setor de jornalismo esportivo durante a Copa. E colocar ela pra apresentar um show da Ivete Sangalo agora seria completamente contra essa estratégia que tem como meta dar uma guinada na carreira da Fernanda Gentil dentro da Globo. Exatamente. Gente, mas tem uma coisa também. Fernanda Gentil tá cheio de problema. Sempre, né? Que a gente tá falando aqui, semana passada a gente não falou mesmo, que ela tava fora do país, tava em Paris. Quem que tá com problema em Paris? A Fernanda Gentil. Porque as pessoas não dão sossego pra ela, que a casa dela tava em reforma aqui no Brasil, ela foi viajar pra fugir da reforma. Só que a vizinha dela, Giovanna Hulbenck, tava pé da vida com a reforma dela, que não tava deixando ela descansar, dormir, lá no condomínio que elas moram, né? E a Fernanda Gentil acabou de chegar no Brasil também. Às vezes nem ela mesmo tava pensando em ocupar essa vaga, mas uma galera lá dentro, que passa pano pra ela, tomou as dores por ela. Pode ser. Que às vezes também nem poderia aceitar o convite. Vai saber, gente. Que às vezes já brigou por ela no passado. Exatamente. Quer, insiste. A pessoa acabou. Ela vai dar certo um dia. Vamos segurar ela. É, tem muita gente que é assim. Não desiste nunca. E de certa forma, isso acaba colaborando para os boatos também que André Marques poderia estar com os dias contados lá na Globo, né? Ele já perdeu no Limite, tá? Saindo da de casa, perdendo cada vez mais espaço no The Voice pra outros apresentadores e não é aproveitado nem como substituto do Mion na apresentação do especial da Ivete, né? Pois é, mas se a gente parar pra pensar, gente, às vezes é até uma forma de evitar o rótulo de substituto, né? É, né? O que pensa, gente? O André Marques, ele tá na Globo desde 1995 quando ele fez o Mocotó na Malhação. Então, ele é um tesouro, já é um monumento ali na Globo, uma estátua do André Marques deve ter ali, já citando, é uma relíquia. E aí, de repente, ele vai cobrir o atestado do Marcos Mion que chegou ano passado na emissora. Às vezes pega até mal, né? Pode até ser que esse seja um cuidado da própria Globo com o legado do Mocotó, do André Marques, às vezes. Não sei, né? Mas essa mesma justificativa, infelizmente, não fica cabível à Ana Furtado, porque ela é conhecida por ser a substituta de todo mundo. Então, fica aquela coisa, por que também não escolheram ela? E ela é tão animada, ficaria tão legal à frente de um show. Sempre pronta pra substituir, não é mesmo? Sim, às vezes era a chance dela brilhar pra um grande público que vai estar assistindo. Aliás, hoje a audiência da Globo explode, né, gente? O último capítulo de Quanto Mais Vida Melhor, depois o Jornal Nacional, que sempre estoura na audiência, Pantanal, que tá parando o Brasil, e em seguida o aniversário da Ivete Sangalo. Qualquer um queria essa oportunidade de apresentar esse programa. E eu acho que essa história vai render, gente. Porque o negócio nem foi ao ar ainda, do show nem começou, e o babado, a confusão, a gritaria já tá acontecendo. Então, qualquer novidade que a gente descobrir, você sabe, a gente vai contando pra vocês lá no Instagram e no Twitter. Por isso que é muito importante você seguir a gente também nas redes sociais, né? Tá bom. E agora, conta pra gente o que você tá achando de mais esse BO na Globo, gente? A Globo tá parecendo a mansão power do Power Couple da Record. Treta pra tudo que é lado. Tem gente brigando. Conta pra gente o que você tá achando. E quando você vai fazer o comentário, não esqueça de usar a hashtag não foram gentis. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. E não esquece de dar uma passadinha na nossa lojinha do canal, a lojinha do Virovaz, pra aproveitar a última oportunidade de adquirir seus moletons e camisetas, porque eles estão indo embora, porque a coleção nova vai chegar. Então dá uma olhadinha lá, vê o que você quer, pra já garantir não ficar sem. O link da lojinha fica na descrição do vídeo aqui embaixo, mas também tem ele lá na home do canal. A página inicial do canal tem ali a aba loja. você clica e pode fazer suas compras. Ótimas compras. Enquanto isso, você pode aproveitar também e fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas. Exatamente. Não vai embora agora. Imagina, fica aí. Fica que tem mais. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente tá lá te esperando com mais fofoquinha. Um beijoca, até o próximo e... Tchau, tchau.